Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal No Alvo, o Tem na Bíblia. E hoje o assunto é um tanto quanto delicado, porém eu preciso tratar sobre esse assunto porque tem muita gente me perguntando aí nos comentários do quadro Tem na Bíblia sobre, na verdade, vários assuntos e esse é um deles. É um assunto tanto quanto delicado, porém necessário ser tratado hoje na igreja. Porque hoje em dia virou um modismo, na verdade, um... Bom, vamos tratar do assunto ponto a ponto. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que pode, o que não pode, aonde a Bíblia dá liberdade, aonde ela não dá liberdade, o que a Palavra de Deus diz. Porque a Palavra de Deus, acima da minha opinião, acima da sua opinião, é ela que vale. É a Palavra de Deus, a verdade, não a nossa opinião, não a sua opinião, não a opinião de qualquer outro pastor, mas sim a Palavra. Ou seja, se a opinião dele está realmente focada na Palavra, aí isso realmente é a verdade. Antes que vocês reparem, porque o pessoal repara muito, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu já falar, porque a gente vai falar sobre casamento. Eu estou casado ainda, tá? Eu só tiro aliança porque eu estou trabalhando numa empresa onde não pode entrar com nenhum adorno. e eu engordei um pouquinho, acho que é o mal de todo mundo que casa, né? Quem casou aí e engordou, comenta aí embaixo. E aí, para tirar, meu dedo ficou roxo, machucou meu dedo. E aí, assim, eu estou esperando terminar o trabalho lá, tomar vergonha na cara e emagrecer, para voltar a colocar aliança de novo. Eu tenho que falar, né? Porque o pessoal vai olhar no vídeo, eu mexo muitas mãos. Vai falar, você está falando, você separou não, não separei não. Estou muito bem casado há 15 anos, graças a Deus, com a mesma esposa, tá bom? Amo muito ela, amo muito minha filha, para quem nos conhece aí. Mas é essa a situação, tá? Estou trabalhando, são várias as empresas que fazem isso. Você não pode entrar com adorno, não pode entrar com o celular. Eu estou trabalhando numa empresa que eu não posso falar, ficar falando aqui, divulgando. Mas lá, não pode entrar com nenhum tipo de metal, né? Nenhum tipo de metal, nenhum tipo de adorno, nem brinco, nem relógio, nem nada dessas coisas. A gente faz serviço, presta serviço, né? E aí, eu estou prestando o serviço dessa empresa. Então, eu tirei até que eu termine lá, para eu poder colocar de novo. E quem sabe, nesse meio tempo, eu tomo vergonha na cara e emagreço um pouquinho. Mas comenta aí, você engordou depois que casou? 15 anos de casado, olha, eu engordei aí uns 15 quilos, mais que 15 quilos. Eu casei e tinha 70, mas eu devo estar com uns 90, uns 20 quilos aí, pelo menos. Vamos lá então, vamos para o assunto do vídeo. Quadro tem na Bíblia! Bom, então, mais importante do que eu falar, ou qualquer pastor, ou qualquer teólogo, tem teólogos que vão falar que o divórcio é uma bênção, tem outros que vão falar que não. Enfim, mais importante que isso é nós sabermos o que a Bíblia fala. Então, não é a minha opinião, não é a opinião de pastor, sicano, fulano, beltrano, mas é a Bíblia, a palavra de Deus. Divórcio, segundo casamento, o que a Bíblia fala sobre isso? Quem separou, quem se divorciou, quem pode casar novamente ou está cometendo a dutéria? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Então, vamos para a palavra de Deus. Bom, então vamos aqui falar um pouco sobre a palavra de Deus, o que ela diz. Eu quero ler com você, deixa eu pegar aqui, Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3. Isso é específico para viúvos, esse versículo, mas depois tem outros. Todos esses versículos eu vou deixar na descrição do vídeo aí para você, essas referências bíblicas, para você estar dando uma olhada, tá bom? Em Romanos, no capítulo 7, no versículo 2, diz assim, Bom, esse primeiro texto não tem muita controlação. É muito mais simples, muito mais fácil de entender, está falando sobre o viúvo ou a viúva. Ou seja, se o cônjuge vier a falecer, o viúvo ou a viúva pode se casar novamente e não estará cometendo a dutéria. Então, esse é muito mais simples para quem é viúvo, para quem é viúva tem, então, a liberdade de estar casando novamente, porque a Bíblia diz que ele tem essa liberdade de estar casando novamente. Mas, se o marido ainda está vivo e ela se deitar ou ele se deitar com outra, estará cometendo a dutéria. Lembrando que a dutéria é um pecado muito, muito pesado. Está aí na lista dos pecados daqueles que não verão a Deus. Então, preste bastante atenção nisso. Mas, e sobre se separar? O que a Bíblia fala sobre se separar? Gente, se você percebeu, eu estou dando uns cortes no vídeo, gravando tudo, porque eu estou pegando os versículos tudo aqui direitinho, tá bom? Para ficar bem, bem proveitoso para você o vídeo, bem instrutivo para você o vídeo. Lembrando que fique até o final, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque isso faz diferença para o canal e também abençoa a sua vida, porque sempre estaremos aqui esclarecendo dúvidas com um vídeo como este que você está assistindo agora, tá bom? Então, a Bíblia fala sobre separação? Fala também sobre separação. Ela fala em 1 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 11, ela diz assim, Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, então o primeiro mandamento é, não se separe do seu marido, ou marido da esposa, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Olha que interessante o que a Bíblia fala aqui. Bom, primeiro eu quero dizer para você que não é uma aprovação bíblica para separação. Esse versículo não é aprovação, ele é uma tolerância. A diferença entre a aprovação, quando ela diz, você pode sim se separar, pode se casar de novo, não tem problema, e quando ela diz, se acontecer, porque não é o que Deus quer, mas por causa da dureza do coração do homem, nós vamos ver mais para frente, é o que acontece muito. Então, aí ele dá essa tolerância bíblica, e aí ele fala, se separou, então não se case de novo. Ah, mas eu me casei, e a pessoa, nossa, era ruim. Então, antes de se casar, preste bem atenção com quem você está casando. Você homem que casou, está tentando separar aí, porque a mulher, a mulher não cozinha, a mulher não limpa a casa, a mulher é estúpida comigo, então pensasse nisso, antes de se casar. Antes de se casar, vai lá, você que não casou ainda, pergunta para o pai, pergunta para a mãe, para os amigos, anda com os amigos, como que ela é, como que ele é, presta atenção nas atitudes dele. Ah, ele mente muito, ela mente muito, vai continuar mentindo no casamento. Ah, mas ele está dentro da igreja, então espera a mudança dele ou dela. Ah, ele bebe. Então espera a mudança dele ou dela, espera, para que você não caia numa cilada, porque depois é o que a palavra nos diz. Ok? Eu não estou falando do que eu digo, do que eu falo, eu acho que cada caso é um caso, todos eles têm que ser estudados, à luz da Bíblia, e aí cada situação ser tratada conforme a Bíblia nos ensina. Mas, no modo geral, de olhar para as escrituras, isso aqui é o básico, é o princípio, ok? O princípio não se muda. Agora eu quero mostrar para você um texto que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4. Aqui é um texto que fala sobre divórcio, ok? É o primeiro texto na Bíblia, um dos primeiros aí, quer dizer, que é o primeiro que fala sobre divórcio, que está no Velho Testamento, diz assim, Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio ou divórcio, em outras traduções, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe der carta de divórcio, e lhe dar, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si como mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. Depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. A luz deste texto está no Novo Testamento e foi interpretada pelo próprio Jesus. Então, melhor do que a minha interpretação bíblica aqui, é pegar o que Jesus fala sobre esse versículo. Esse versículo está em Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9. Vou até colocar aqui rapidinho para a gente ler esse capítulo aqui. Aqui, os fariseus vêm e perguntam a Jesus. Ó, versículo 3 de Mateus 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele, os fariseus tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por quanto, por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem deslido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se uniciar e uniciar a sua mulher e serão dois numa só carne. Primeira coisa que eu quero dizer para você, se dois se transformam ou serão uma só carne, como você separa a carne? Ou você, por exemplo, você pega a carne, você corta, fica faltando o pedaço que você cortou. Mas vamos continuar aqui. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Olha Jesus interpretando, ou seja, a mesma coisa que eu falei para você. Você vai cortar a carne, vai faltar o pedaço daquela carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Está falando lá do texto anterior. Dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu, ele não ordenou e ele não autorizou, ele permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Quero falar com você sobre esse texto aqui, o que Jesus fala. Primeiro, ele fala que ambos se tornam uma só carne. Ele cita lá Gênesis. E uma só carne, se você separa, vai faltar um pedaço. Quando você, por exemplo, se torna uma só carne, como que eu vou explicar isso? Como se torna um só corpo. Vamos supor, eu casei há 15 anos e agora eu sou da minha esposa e minha esposa é minha. Então, nós somos uma só carne. Se eu cortar um braço meu, no meu casamento eu corto um braço meu, vai faltar aquele braço. Vai faltar o braço, ok? Então, é mais ou menos isso. Se você separar, você está faltando aquele pedaço que se tornou uma só carne com você. Mas, há uma tolerância aqui novamente. Aí, Jesus cita. Moisés, ele não permitiu. Ele não autorizou. Ele não concordou com isso. Ele permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Por causa dessa dureza do coração, ele permitiu. Mas, olha o que Jesus diz. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, ou seja, aquela situação que tem autorização, não sendo, a mulher não traiu, o homem não traiu. Lembrando que relações virtuais também entram nisso aqui, viu? Relações virtuais, a pessoa fica vendo vídeos que não deve. Fica lá vendo fotos que não deve de outras mulheres, outros homens, né? E se satisfazendo virtualmente com isso. Também é traição. Também é traição. É fornicação. Não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Ou seja, Deus só permite, nesse caso, olha, a pessoa está fornicando, a pessoa está traindo. Então, Deus permite que o traído se separe e case novamente. Quem traiu, se casou com outra pessoa, está cometendo adultério. Então, vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou se separar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, aquela que foi repudiada porque adulterou, aquele que casou com ela também está adulterando. Aquela que casou com o cara que traiu a esposa e ele se separou, e aí a mulher vai lá e casa com aquele cara, também está cometendo adultério. E como eu disse no princípio, no início do vídeo, o adultério é muito, muito pesado, porque está num dos pecados daqueles que não verão a Deus. Está em uma das situações onde a pessoa que é adúltera, ela não vai ver Deus. Então, é muito forte isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tirado todas as suas dúvidas. Se você ficou chateado, me perdoe, mas é o que a Palavra de Deus disse, tá bom? Mas se você gostou, se você curtiu, compartilha, comenta. Se você não curtiu, dá seu dislike também, dá seu like se você curtiu esse vídeo, se você gostou, e aprendeu um pouco mais, tá bom? Aproveita e compartilha com os seus amigos, parentes, vizinhos, no grupo da tua igreja. Lembrando que você que é líder, você que é pastor, você que está vendo este vídeo para tirar algumas dúvidas também, de repente ter outras opiniões a respeito de um assunto, de alguém, alguma ovelha sua. Procura você, à luz das Escrituras. Porque como eu disse lá no começo, cada caso tem que ser estudado à luz da Bíblia. Cada situação tem que ser estudada à luz da Bíblia. Não tem só essas recomendações da Palavra. Tem outras coisas que a Palavra diz também, mas isso é o princípio, é o básico que eu li aqui para vocês, para o vídeo não ficar gigantesco. Então estuda bem, estuda bastante, para que você possa ter à luz da Bíblia a sua resposta, a resposta para aquela pessoa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo quadro, tem na Bíblia. Tchau, tchau.